Eu tenho um recado de Deus pra você. Talvez você tenha se perguntado assim, que fúria foi essa que se levantou contra a minha vida? Muitas vezes quando nós atravessamos, preste atenção no que Deus quer falar com você, nós atravessamos as adversidades desta vida, você vai se ver como o profeta Daniel, na cova dos leões. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida, que se você confiar em Deus, você vai ser vitorioso como Daniel. A cova do leão não é pra te matar, mas é simplesmente pra você adquirir experiência diante dessa situação e contemplar o livramento de Deus. Quando nós vemos a história de Daniel, nós imaginamos, uma pessoa ser lançada numa cova de leões vai ser devorada no mesmo momento. Não! Isso quando a pessoa não tem Deus, porque quando ela tem, ela pode ser lançada na cova, no deserto, na fornalha, porque lá, o Senhor passa com ela. Lá, o Senhor dá livramento. Sabe o que Deus está permitindo você passar por esta prova hoje? Pra mostrar pra você que Ele é Deus. E que independente da tua luta, Ele é maior que ela. Portanto, levanta a tua cabeça e creia. Deus está permitindo essa situação pra te fazer forte. Deus está permitindo esta prova pra mostrar pra você que sozinho você não consegue. Mas se você colocar tudo nas mãos do Senhor, você vai fazer como Daniel. Você vai dormir tranquilo. Receba esta palavra pra tua vida em nome de Jesus. Vai nos comentários, dá o seu like, diga seu nome, sua cidade, se inscreva no canal da Live da Fé.